Tiqui-tiqui-tac Tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marco o compasso de um grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor No tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marco o compasso de um atroz viver É o relógio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Não do sinal do fim da mocidade O seu pulsar é o seu lançar constante De quem me tomou na vida com sinceridade Às vezes penso que o tiqui-tac É um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nessa vida uma desilusão No tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marco o compasso de um grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor No tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marco o compasso de um atroz viver É o relógio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Não do sinal do fim da mocidade O seu pulsar é o seu lançar constante De quem me tomou na vida com sinceridade Às vezes penso que o tiqui-tac é um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nessa vida uma desilusão No tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marco o compasso de um grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco porque sente dor No tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marco o compasso de um atroz viver É o relógio de uma existência Pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer O tiqui-tac batucando no meu coração O tiqui-tac, o tiqui-tac O tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração